Sua arena, saca? Esse 1-1 é ela fazendo? Olha isso, o gameplay de Odete. Primeira vez. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. 1-1, olha aí. Aí sim. Já quer bater na torre? Olha. Quando eu estou dentro do range da torre... Ah tá, eu pensei que eu comecei a ganhar level por causa disso. Ué, eu achei que... Ah! Então vá. Ah, entendi o que você falou da voz. Tá. Vai estar com uma voz meio de menininha, né? Não parece uma dublagem profissional, né? Digamos assim. Matamos! Eba! 3 top. A gente viu, a gente viu. Olha o nick do cara, mano. Que isso? Vou agancar por aqui. Vamos ver o que vai dar? Beleza, acho que agora você consegue lidar com 1 no top, né? O que essa pessoa está fazendo ali? O que essa pessoa está fazendo ali? O que essa pessoa está fazendo ali? Ah, eu vou morrer. Não deu certo o que eu estava pensando. E aí, Elona? Passarinha? Como que é esse negócio de passarinha? Estou testando ela pela primeira vez, nunca joguei com ela. É boa? Já parece ser maneirado você jogar, cara. A gente está jogando normal game, hein, galera? Se você quiser jogar junto. Um inimigo já foi lançado. O inimigo já foi lançado. Um inimigo já foi lançado. E... Não me pergunte porque estou carregando uma espada. Se você já lançado um inimigo já foi lançado. Não sei nem se eu precisava usar tudo isso. A gente podia fazer essa turtle, né? Não sei ninguém então não sei nadar. Eu sozinho não faço turtle, faço Eu consigo fazer Demora muito né Não, não me deixem Ah, beleza, valeu Mano, eu tô Tô ansioso pra quando sair o Wild Rift pra todo mundo, pra geral, cara Eu vou querer muito jogar Oh, sai daqui, Tigreal Aí acabou a vida, hein Acabou a vida Eu não tô usando o meu executar Esse AOE dela Você usa e segura Tem algum jeito de De usar melhor Dane em área dela Vou pegar esse Gold aqui Não me pergunte porque estou carregando uma espada Lembre-se de me comprar mais equipamento Eu tô indo em cima do assassino, né Amaga puta, rapaz Braba Braba Ihhh, o aliado morreu ali Não me pergunte porque estou carregando uma espada Ah, isso da XP é igual ao Zilean Nice Bom que isso aqui vai dar Gold por turno Usa a Ult e fica parado Ah Beleza Não pode se mover então na Ult, hein galera Olha eu fazendo besteira Essa espada É um presente Sim Sim Ah, maneiro, hein Maneiro, maneiro Maneiro E aí quanto mais tempo você fica parado Mais ela fica lá Castando o negócio Conti, conti Ajudar no que? Na tartaruga? Tartaruga Tartaruga Peraí O que que tá rolando na pancadaria generalizada aqui Aê, pronto Agora vamos pro top Você vê que dá pra levar esse mid aqui, hein Isso aí, eu vou levar o top Eu vou levar o top Fica aí Eu acho que quem sabe jogar com ela Deve jogar bem, ó Parece ser meio OP Eu double kill, mano Parado Que isso Que personagem OP, cara What the fuck Tá Comprar esse aqui Não conti a ninguém Que eu não sei nadar Ganhadinha Eu não sei nem se eu precisava usar essa ult, né Acho que eu fui um pouco over Tá bom Lembre-se de me comprar mais equipamento GG Isso aí Galera tá dando GG Vai já Olha aí Vai, dá nele Vai, dá nele Dá ali, dá ali Tá forte Rapaz Tá bravo esse aqui, hein Quer dar GG já Não conti a ninguém Caraca, olha quanto que isso deu De dano Adios Como que eu dei dano ali Não tava na área de dar dano aquilo ali Que roubado Aí 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 Os caras tão As hitbox tá aprendendo com o League of Legends, hein, cara Queria farpar não, mas O cara nem tava na minha área e morreu, coitado Corrinha 10-1 Eu acho que você vai morrer Yaaay, acabou Cara, bem legal Deve ser maneiro Quem sabe jogar com ela Jogar de verdade, né E a primeira play com ela Normal game, tá A gente só tá testando mesmo os personagens Mas Parece bem legal Bem legal mesmo Legenda Adriana Zanotto